Mas gente, vamos fazer mais uma trollagem com mãe, né? Ela vai pensar que a gente tá usando pó, né, não, Guilherme? Vamos ver no que vai dar, papai! Vai, vai, cadê o bagulho? Guilhermeu! Oi, tia, tudo bom? O que é isso? Nada, mãe, a gente tá conversando, mãe. A gente tá conversando não, o que é que Guilhermeu? Mãe, a gente tá conversando também. É nada não, rapaz. É nada não, mãe. Ouça, o senhor lá também... Eu também não quero falar nada O que é isso aqui? O senhor não quer isso, eu tô perguntando o que é isso! Tá doida, pai! Eu tô perguntando o que é isso! Cara, pode nem passar! Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá! Os homens tão... Os homens tão 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 tão... Tá doida! Não se vamos atrás! Vai arrasar a camisa! Os seus dalados, rapazes! Tchau, 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 Ruan.